Hoje eu estou como deputado, mas eu vim do Bixiga, Bela Vista, São Paulo. Aqui é a Rua Santo Antônio. A Rua Santo Antônio era completamente diferente. Aqui era o Cacciatore. O Cacciatore está abandonado hoje. Antigamente ele era diferente. Era um restaurante mais popular, inclusive. Ali era o Montequiaro. Hoje está tudo fechado aqui na Rua Santo Antônio. Tem a grande escola de samba, que é a Vai Vai. E assim a gente foi formando a nossa cultura aqui, meia italianada, meia brasilhada. Era essa cultura mista que a gente foi conhecendo e vivendo aqui na Bela Vista, conhecido também como Bixiga. Ali onde está o Minhocão, ali tinha o clube Boca Juniors aqui, do Bixiga. E ali no Boca Juniors que eu jogava a bola, que eu vim andar de bicicleta. Era uma coisa incrível, no centro da cidade. E depois foi tudo destruído. Aí construíram o Minhocão. Esse verdadeiro assassinato que teve aqui no bairro do Bixiga, que era um bairro muito forte. E ele foi cortado pelo Minhocão. O Minhocão não destruiu só a Avenida São João. O Minhocão destruiu o Bixiga. E a gente assistiu tudo isso. Eu assisti construir o Minhocão. Você imagina só, eu morava ali e eu vi eles construírem o Minhocão, construírem a Praça Roosevelt. E eu cresci no meio dessa obra. O Bixiga era um bairro enorme. Quando eles atravessaram, rasgaram o Bixiga com o Minhocão, acabou o Bixiga praticamente. Porque também tinha ali a comunidade do Saracura, que é onde é o Vai Vai hoje. O Saracura era um lugar principalmente de negros, negras. E que isso se cruzava, se juntava com a cultura italiana. Então disso saiu o que é o Bixiga hoje, que eu diria que é um dos principais veios culturais da cidade de São Paulo. E a gente assistiu o Bixiga hoje, que é um dos principais veios culturais da cidade de São Paulo.